Antes da gente começar mais esse capítulo de História do Ark, vou pedir aqui pra você deixar aquele like porque me ajuda demais, assim o YouTube espalha esse vídeo pra mais pessoas. E se você gosta muito dos conteúdos aqui do canal e já é um inscrito, considere se tornar um membro, assim você me ajuda a manter esse canal funcionando. Bora! História do Ark, Mapa, Scorched Earth, Raia Mesmo a essa distância, o grande obelisco é lindo. É como um pilar de luz de Amon-Ha, dado a sua forma sólida. Eu gostaria que pudéssemos ter feito nosso acampamento bem ao lado, mas os outros acharam que isso poderia atrair atenções indesejadas. Pelo menos estamos perto o suficiente para ter a sua sombra e beber do rio que corre por baixo dele. Eu sempre enfrento isso quando começo a orar a Hathor. E embora eu possa sentir o ceticismo nos olhos dos meus companheiros, minha fé é inabalável. Pois foi a minha fé que nos trouxe até aqui, pra esse lugar rico em água e recursos. Todos concordam que é um local ideal pra um assentamento. Onde quer que estejamos, os deuses estão nos observando. Eu sei disso. A construção tem sido bem sucedida. Nenhum de nós somos arquitetos, mas estamos nos ajustando bem para os nossos papéis. Os ombros largos de Jirisha e suas risadas exageradas escondem uma mente aguda e perspicaz. E então começamos a melhorar o nosso progresso depois de convencê-lo a deixar de arrumar pedras e começar a elaborar planos. Isso permitiu a Amir se concentrar e iniciar um jardim, onde ele se sentirá mais à vontade. Eu me concentrei em tentar nos manter organizados e manter os nossos espíritos. Pois é, eu mesma. Quem me dera poder fazer mais? Infelizmente, enquanto uma sacerdotisa tem muitos dons, o trabalho manual não é um deles. Muitas vezes me encontro sem fôlego antes mesmo do meio-dia. Rezo para que os outros não me considerem uma pessoa onerosa. Voltando aos tempos de Luxor, eu sempre tentei ficar fora da política. Nunca quis ser uma adoradora divina como algumas sacerdotisas. Sempre achei que essas ambições egoístas muitas vezes levavam ao sofrimento. Tanto para si mesmo quanto para os outros. Então, quando o Jirisha se referiu a mim hoje como uma líder, eu me surpreendi. Eu nunca pedi tal posição. E os outros nunca me haviam concedido assim de maneira oficial. Acabou acontecendo naturalmente. Não sei o que fazer. Mas se isso for da vontade de Ator, então vou tentar orientar essas pessoas da melhor maneira que eu puder. Nosso assentamento cresceu muito rápido durante esses meses agitados. Muitas almas errantes têm encontrado seu caminho aqui, em busca de abrigo e companheirismo. Eu fiz o meu melhor para receber todos os que eu pude. Se tratados com compreensão, a maioria se tornam mais produtivos e leais membros da nossa comunidade. Mas eu não sou tola. Eu sei que o coração pode ter duas naturezas. Ator oferece compaixão, enquanto Skimete traz a devastação. À medida que crescemos em tamanho, nos tornamos um alvo mais severo para aqueles com a maldade em seus corações. Jiri já tentou organizar uma milícia, mas temo que seja inadequado. Por agora, devo ser cautelosa e rezar para que os deuses não enviem um verdadeiro guerreiro. Demorou mais do que eu esperava, mas os deuses ouviram as minhas preces, ou pelo menos acredito que sim. Quando imaginei o que um verdadeiro guerreiro poderia ser, não posso dizer que eu imaginava ser como o capitão da Kia. Ele é curto e grosso, não tem nenhum senso de decoro, e em geral é bastante arisco. Ele foi quase inacessível durante um dia inteiro, quando decidimos que sua posição devia ter o nome de capitão em vez da palavra sem sentido que ele propôs. No entanto, ele obteve resultados, ou pelo menos assim dizem. Quando eu tiver mais tempo, eu mesma vou observá-lo em ação. Ainda não estou acostumado com o barulho das armas de fogo que o nosso capitão está usando para treinar seus homens. Seu poder é tão destrutivo, que parece um pouco demais para qualquer homem mortal possuir. Ainda assim, o capitão da Kia verifica de cima a baixo da sua linha de estagiários, como estão empunhando as espadas de madeira, e se eles estão se enrolando em suas próprias armas distraídos. É um pouco desconcertante encontrar alguém tão calmo manuseando um instrumento de morte tão potente. Mas suponho que seja por isso que ele teve tanto sucesso em proteger as nossas fronteiras. Só posso pensar que precisamos de um capitão da Kia, e com isso, eu nunca preciso usar essas armas. Tem sido uma bênção poder espalhar alegria e o amor de Rathor para tantas pessoas. No início, minhas orações diárias conquistaram alguns observadores curiosos. Mas então, as observações viraram perguntas, e as perguntas se tornaram em participação. Agora muitos de nós, e começamos a construir um santuário. Eu gostaria de poder ensinar esses novos alunos ansiosos o dia todo, mas meu dever para a qual a aldeia deve vir em primeiro lugar. Talvez quando o nosso futuro aqui for finalmente seguro, devo ser capaz de viver a vida de uma sacerdotisa novamente. Mas por agora tenho muitas pessoas contando comigo, e eu não posso abandoná-las. Os nomes são uma coisa curiosa. Nós os atribuímos com grande peso. No entanto, eles não mudam a essência da pessoa, lugar ou coisa ao qual eles pertencem. Suponho que essa linha de pensamento seja a razão pela qual nunca coloquei minhas esperanças no nome da nossa humilde aldeia. Mas agora que ela cresceu e está se tornando um pouco menos humilde, nosso lar já não pode mais ficar sem um nome. As pessoas devem chamá-la de algo. E para esse fim, Nostia é um nome tão bom quanto o outro qualquer. Me disseram que significa conhecer em algum idioma antigo. E o que quer que seja o que os nossos cidadãos pretendiam simbolizar quando escolheram, eu só imagino isso. Quando estamos aqui, estamos sob a proteção dos deuses. As almas perdidas de todo o deserto continuam a se prostrar diante dos portões de Nostia. Eu, inflexivelmente, me recuso a afastar qualquer pessoa que não nos faça mal. Mas percebo que isso nos deixou com muitas bocas para alimentar. Como resultado, os campos de Nostia são seu atrativo mais valioso. Felizmente, os projetos de Jirisha juntos com a minha organização e recursos mais uma vez se provaram eficazes. Não só implementamos um sistema de irrigação eficiente, mas também guardamos nossas colheitas em uma estrutura grande e protetora, feita com uma substância clara e brilhante chamada de vidro. Todas as manhãs, ela brilha com a luz de Amon-Ha como uma grande joia, uma linda recordação de que podemos alcançar quando estamos unidos em um só propósito. Apesar de nossos melhores esforços e a bênção dos deuses, a tragédia é inevitável nessas terras estranhas. E ontem, ela chegou a Nostia mais uma vez sob a forma de um ataque de louva-a-deus. E enquanto eu não conseguia desfazer o que tinha sido feito, espero ter sido capaz de trazer algum conforto para aqueles que conheciam melhor as vítimas. Embora houve falta de recursos para organizar melhor os mortos em túmulos, nós ainda realizamos uma cerimônia em suas memórias. E ainda arrumei um tempo para falar a sós com alguém que fosse precisar. Entre isso e os meus deveres habituais, estou fisicamente e emocionalmente exausta. Mas quando meu povo está sofrendo, eu não posso me dar o luxo de descansar. Logo no início, lidei com todas as negociações comerciais de Nostia e tive problemas para deixar o hábito. Eu acho que é por isso que cada caravana ou caçador que atravessa nossos portões conhece o meu nome. Alguns ainda insistem em falar comigo pessoalmente, mas eu não me importo. Eu acho essas relações bastante envolventes. É como jogar um jogo de palavras. Uma dessas caravanas chegou ontem com um lote de metal fundido. Nosso venerável capitão sugeriu que eu levasse um contingente de guardas para as negociações. Mas prefiro não levar. Se os nossos hóspedes foram intimidados, podem acabar voltando atrás. E seria negligente desperdiçar essa oportunidade. De bom grado, devo admitir que errei. Devo admitir que devo ao capitão da Kia a minha vida e lhe oferecer toda a gratidão a qual devo ter. Embora não justifique tal comportamento impiedoso de sua parte. Os chamados comerciantes podem ter se vendido para a depravação e crueldade por tentar me sequestrar. Mas um deles tinha se rendido. Não havia necessidade de executá-lo no local. Será que ele não viu? É tão difícil ver onde a luz acaba e a escuridão começa nesse lugar violento. Talvez se eu pudesse me proteger adequadamente, poderíamos ter evitado o derramamento de sangue desnecessário. Sim, acho que está na hora. Eu preciso aprender a teu domínio sobre essas armas explosivas. E o capitão da Kia vai me ajudar. Pouco a pouco eu estou aprendendo a atirar. Nas minhas primeiras aulas, as armas quase saltavam da minha mão quando eu disparava. Mas meus braços se acostumaram e meu objetivo se tornou mais firme. A presença do capitão da Kia tem sido útil. A mesma calmaria que de longe era irritante, já está irritando de perto. Ele não perde o fôlego nos elogios ou críticas exageradas. Ele simplesmente me mantém focada no que eu preciso fazer. E então consigo me distanciar de tudo. Considerando como eu comecei, ele tem sido muito paciente comigo. Talvez eu deva ser mais paciente com ele também. Nos tempos antigos, o gentil Hathor tomou a forma da feroz deusa guerreira Sekhmet e desencadeou sua ira sobre o mundo dos homens. Porém, mesmo durante sua implacável matança, Hathor estava dentro de Sekhmet. Assim como Sekhmet sempre esteve dentro de Hathor. E quando ela finalmente se acalmou, a deusa pacífica da alegria e do amor retornou. Assim como foi com a deusa, também é com a humanidade. Os perversos podem se tornar amáveis e os bons corações podem se tornar violentos. Mas, mesmo com todas as suas transgressões passadas, o capitão da Kia não é diferente. Ele não entendeu a história de Hathor e Sekhmet quando eu a contei um outro dia. Mas, se ele continuar tentando melhorar a si mesmo, talvez um dia ele o consiga. No princípio, eu me tornei uma atiradora competente. Mas, na prática, como eu me sairia? Quando chegar a hora, será que eu posso acabar com uma outra vida humana? Não estou tão certa disso. Minha boca fica seca com medo só de pensar. O espírito guerreiro de Sekhmet certamente reside em algum lugar dentro dos recessos do meu coração. Mas, mesmo procurando, eu não consigo encontrá-lo. Como treinamento, eu me ofereci para acabar com alguns dos nossos animais que ficaram adoecidos mortalmente. Foi um ato misericordioso. Mas, ainda me veio lágrimas aos meus olhos e meu estômago ficou contorcido. Devo aprender a dominar esses sentimentos, pois a minha vida pode depender deles um dia. Apesar dos meus esforços, eu sei que me desviei dos ensinamentos e costumes que aprendi tão meticulosamente voltando para casa. Por precisar, eu me adaptei às necessidades dos novos seguidores de Hathor e às circunstâncias em que todos nos deparamos nesse deserto. Por exemplo, celebrar aos deuses com festas e festivais em seu nome seria um desperdício. Esse sacrifício seria particularmente lamentável, pois meus alunos merecem algum tipo de recompensa por sua diligência. Talvez eu ainda possa organizar uma modesta celebração de alguma forma. Para ser sincera, eu acho que toda aldeia deve ter uma. Apenas para elevar o espírito de todos. Até mesmo o nosso venerável capitão possa gostar disso. Ah, mas isso já é esperar por milagres. Eu confio no julgamento do nosso capitão em matéria de defesa, mas me sinto mais à vontade com a decisão de Sally contra esses mantes. Não quero dizer que ele tenha deixado a vila desprotegida, muito pelo contrário, mas acho que o seu contingente talvez seja muito pequeno. Eu sei que eu não deveria me preocupar. Ele pessoalmente reconheceu o calibre da sua equipe e também tem prioridades mais imediatas. Nossos muros e portões precisam de reparos. Nossa enfermaria precisa de suprimentos e a nossa moral precisa de um reforço. E eu batendo de um lado para o outro com urgências tão preocupantes que os meus olhos se encheram de olheiras. E quando eu finalmente consigo um momento de descanso, estou inquieta com essa preocupação. O povo de Nosti vem de tantos lugares diferentes e todos eles têm modos diferentes de pensar. E sendo assim, isso acaba por incitar ao conflito. Há algumas semanas, dois recém-chegados trouxeram uma rivalidade de uma longa data entre suas nações. Em um outro dia, eu precisei disciplinar duramente um dos meus próprios discípulos por provocar os aldeões que adoram aquela cruz de madeira. E outra vez ainda, um homem até me desafiou para um duelo pela liderança de Nosti. Porém, essas mesmas duas pessoas que se engajaram em uma briga agora trabalham juntas para reparar o nosso portão do lado ocidental. E se tornaram mais fortes por seus esforços combinados. Talvez seja por isso que os deuses nos trouxeram todos aqui. Para nos ajudar a se entender. Por dias, eu orei tanto pela compaixão de Ator quanto pelos poderes da cura de Sekhmet. E esperei por dias. Tenho fé que eles tenham me ouvido. Quando eu coloquei os olhos nele, pensei que com certeza estava morto ou mesmo morrendo. Mas os deuses ainda não levaram John da Keia de mim. Minha mente sabe que eu tenho outras responsabilidades para cuidar. E que eu não posso passar mais tempo nessa sala. Mas, eu sei que se eu tentar cuidar dos meus deveres, meu coração irá interferir. E eu não posso deixar de lado. Não mais. Com certeza, foi a vontade divina de Ator que me enviou aqui. Não só para poder espalhar sua alegria e compaixão. Mas para que eu pudesse entender o seu amor. Eu achava que reconhecia isso antes. Eu amava minha família. Eu amava minhas companheiras sacerdotisas. Eu amo todos aqueles que estão sob meus cuidados aqui em Nosti. No entanto, só quando eu finalmente me entreguei a ele, quando eu o deixei correr sobre o meu corpo e me carregar como a corrente de um grande rio, foi que eu realmente entendi. Só agora poderei me beneficiar, me encarregando nos ensinamentos de Ator. Graças a John Dacchia, esse guerreiro de um tempo e lugar distantes, e agora juntos, podemos transformar esse deserto em um paraíso. O Clem e Nosti tem sido tão alegre ultimamente e acho que podemos realizar um festival afinal de contas, e por que não? Temos muitos motivos para comemorar. Com a ameaça dos louva-a-deus diminuída, nossos batedores conseguiram se estabelecer em um posto avançado ao Nuno Norte, onde descobriram um rico óleo viscoso e preto que escoa entre as rachaduras na terra. Graças a isso, nós conseguimos criar novas ferramentas e encher os armazéns até a borda. Um festival no momento dificilmente seria ruim, mas com certeza meu amado capitão vai discordar. Sempre a preocupação acima de tudo. Felizmente, posso ser bem convincente em um ponto específico em que John Daquia tem seus interesses, e por um dia, ao menos, nós merecemos suplantar a preocupação e o dever com música e dança. Quando eu vi a equipe de Jirish a construir a curiosa torre com lâminas que foi projetada para aproveitar o poder dos ventos de Shu, não pude deixar de me maravilhar com o quão longe chegamos. Em um tempo tão curto, Nosti se ergueu do nada em uma verdadeira cidade, com maravilhas que faram inveja até mesmo aos grandes faraós. Mesmo com todas as suas tempestades e monstros, esse deserto cresce menos ameaçador para nós a cada dia, e menos pessoas são forçadas a sofrer e morrer por sua mão. Talvez um dia, ninguém mais vai padecer no meio desse deserto. Se conseguimos isso, todas as dificuldades e todos os sacrifícios que venhamos a sofrer vão ter valido a pena. Nos últimos dias, as luzes dos obeliscos têm pulsado em um ritmo e intensidade que nunca tinha visto antes. É uma visão bonita e hipnotizante, principalmente à noite. Até parece que eles estão compondo uma canção para as estrelas do céu. Com certeza isso é um sinal da benevolência dos deuses. É a Thornos concedendo sua bênção. Ter um outro festival nunca iria bem, então eu organizei uma rodada especial de cerimônias e orações depois do anoitecer. Até agora ocorreu tudo bem, e todos foram embora com sua fé e vigor renovados. Agora eu me pergunto, quanto tempo essa exibição de luzes vai durar? Às vezes eu pergunto como o John pode continuar, sem fé, sem um propósito maior, sem crenças, e com os olhos que veem ameaças em todo lugar. Mesmo quando estamos seguros e protegidos, ele insiste em dormir com uma arma ao alcance dos braços. Não é de se admirar que ele acredite que os obeliscos podem ser perigosos. Felizmente eu carrego fé o suficiente comigo para nós dois. Tenho fé que ele nos protegerá dos lagartos voadores que apareceram recentemente. Tenho fé que os obeliscos jamais não fariam mal algum. E ainda tenho fé de que o perdoarei por sua constante inquietação sobre esse último assunto. No entanto, esse último assunto pode exigir um esforço adicional da sua parte, porém, ele tem sido insistente com isso. O que eu fiz de errado? Apesar de todos os testes e tribulações, eu mantive a minha fé em Ator e Amal-Ra, e todos os deuses. Não. Eu fiz mais que isso. Eu lhes dei novos seguidores. Construí santuários. Realizei cerimônias para eles. Então por quê? Por que os obeliscos iluminaram o céu e desencadearam um castigo tão terrível sobre minha nova casa? Por que os deuses rasgariam a terra ao meio para nos engolir naquele abismo profundo? Tudo que eu construí, amei. Quando foi que eu os traí? Se não fosse por John, eu nem seria capaz de fazer tais perguntas agora. Eu seria mais um corpo lançado no abismo, cujo último ato teria sido implorar pela salvação dos deuses que me abandonaram. Minha mente está cheia de pessoas mortas. Vejo os rostos sorridentes dos meus alunos, ansiosos por aprender. Ouço as risadas de Jirisha, profundas e alegres. Eu posso ver a mão estendida da tenente de confiança de John quando ela caiu na escuridão abaixo. John disse que a culpa não foi minha, e o que aconteceu foi algo imprevisível. No entanto, como eu posso não me sentir culpada por ter levado tantos a adorar os instrumentos da nossa destruição, ao mesmo tempo em que prometia mantê-los todos seguros? De alguma forma, preciso enterrar essas emoções e focar no presente, assim como John faz. Se eu não puder tirar da minha mente tudo o que eu perdi, vou perder tudo o que me resta. Não posso deixar que isso aconteça. Não posso deixar que os deuses o levem também. Você teria ficado orgulhoso de mim. Eu controlei minha respiração, assim como você me ensinou, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo com todo o ódio e raiva no meu coração. Eu mantive o meu objetivo firme e os matei. Matei todos eles, John. Então por que você me abandonou também? Você era o sobrevivente, não eu. Essas criaturas não deveriam ter sido suficientes para matá-lo. Você era muito forte. Preciso muito de você. Por favor, volta para mim. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ver seu sorriso. Por favor, por favor. Quando eu os encontrei, eu queria fazê-los em pedacinhos. Esses ovos eram a prole dos monstros que mataram o meu amado. E eles não mereciam minha piedade. No entanto, eu também sabia que poderiam me ajudar. Se eu pudesse criar essas criaturas como os meus próprios servos, então até mesmo aqueles deuses traidores não poderiam me derrubar. Eu construí uma grande fogueira para imitar o calor de uma mãe chocadeira. E juntei o leite das mais poderosas criaturas aladas que derrubei. Para ser capaz de alimentá-los quando eles eclodirem. Espero que seja o suficiente. Não, vai ser sim. Eu vou criar essas criaturas. Vou dominá-las e vou sobreviver. Eu prometo a você, John. Eu vou viver por nós dois. Quando as criaturas saíram da casca, eu não usei chegar perto deles sem uma arma na mão. Mas agora estamos nos acostumando aos outros. Ouvi dizer uma vez que uma criatura recém-nascida pode identificar a primeira coisa viva que vê como sua mãe. Acredito que foi o que aconteceu aqui. Eu me tornei mãe de monstros. Que assim seja. Os deuses me abandonaram. E meu amor foi tirado de mim. Então agora, o tempo de raias se passou. Lá ficaram os últimos vestígios da alegria e tranquilidade de Ator. Deixei meu coração se encher do poder e fúria de Sekhmet. E com monstros ao meu lado e o aço em minhas mãos. Deixa que o deserto conheça a minha ira. Nunca mais ninguém irá tirar nada de mim outra vez. Seja Deus, animal ou homem. Eu vi tanta coisa desde a última vez que nos falamos, John. Há segredos nesse deserto que você nunca acreditaria. Perigos que poderiam me paralisar com o medo na época em que nos conhecemos. Mas agora eu sou uma mulher diferente. Será que hoje você ainda me reconheceria por detrás desse véu preto? Ainda procuro maneiras de ajudar as pessoas. Porém, não mais como antes. Eu não sou nenhum pastor para realizar pedidos nem corandeiro para tratar de almas feridas. Às vezes eu simplesmente protejo os indefesos. Ou oriento aqueles poucos que buscam a verdade por trás desse maldito lugar. Talvez um dia alguém encontre essa verdade. Derrube os falsos deuses dessa terra e finalmente me dê o descanso eterno. Mas até esse dia chegar, saiba que eu não vou fraquejar. E que irei continuar. E a próxima. самos filmistas. E o tipo de demônio care. Amém. E o tipo de demônio é só chegando. Mas eu também��서 encontrar. Incluso. Obrigado.